Fala aí galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal da One Shop e esse unboxing aqui pessoal tá pesado porque esse unboxing aqui é de um inversor da Grovat, ele é o 1.5 né, é o 1500 watts aqui já abrindo já vem com alguns manuais de instalação, alguns manuais de como você fazer a instalação desses aparelhos desse aparelho com as placas para geração de energia, instalação na concessionária e tudo mais aqui já tem um suportinho de encaixe para colocar ele na parede, você vai colocar o suportinho aqui na sua parede e encaixar ele, bem simples e vamos tirar ele aí, o isopor de proteção, olha só e o inversor aqui ó, ele é bem compacto esse inversor de 1.5 ó dá um pouco mais de um palmo, então ele é bem pequenininho se você precisa gerar maior, até abrir uma tabelinha aqui praticamente ele vai ser tocado com 3 painéis de 550 watts ou 565 então é o inversor, para quem está gastando uma média aí de 180 a 200 reais por mês de energia ele vai conseguir suprir o seu consumo e vamos tirar ele daqui ó vou tirar ele daqui do plástico olha só, depois vamos mostrar os outros componentes que tem muita gente que pergunta aqui tem um dissipador de calor aqui atrás dele e tem os conectores vamos ver os conectores dele aqui ó ele faz muito barulho isso aí quando está resfriando? não cara, ele é bem silencioso, bem silencioso olha só, aí ele tem os conectores dos painéis algum conector que você precisar utilizar aí da saída para a concessionária e outros demais conectores, dá um filmadinho aqui para a galera perguntar bastante sobre esses conectores aqui ó agora vamos dar uma olhada nos outros acessórios que vem com ele ó, aqui tem uns plugs, mostra aí ó os plugs para encaixe do inversor aqui ó, mais alguns plugs uma filmadinha aqui, bastante gente pergunta isso aí e também os parafusos e as buchas de fixação olha só, tá vendo? já vem completinho para instalação vem tudo completo, não precisa nem comprar as buchas de instalação isso aqui cara, é para você monitorar isso aqui é o wi-fizinho o dispositivo wi-fi que você encaixa aqui no inversor cara, muita dúvida sobre isso aqui ó se você pergunta, ah esse inversor será que vem com o dispositivo wi-fi dá para o monitor alto e comprar parte a gente vende aqui ó, com o dispositivo wi-fi então o que você vai fazer? você vai acessar o seu celular com o aplicativo da Robot vai entrar no aplicativo e vai ver quanto que o seu projeto aí está consumindo quanto você está gerando de energia e tudo mais, tem várias métricas que o software da Robot mostra para a gente então esse é o dispositivo responsável por conectar o inversor na internet via wi-fi, não vai precisar de cabo, de rede nem nada via wi-fi e você vai poder monitorar de qualquer lugar o seu gerador, a sua produção consigo ver pelo computador também? consegue, consegue ver pelo computador por vários dispositivos aí só basta acessar o sistema da Robot que você vai estar conseguindo ver todas as suas métricas aí então pessoal só mostra aqui ó, a lateral dele aqui ó esse produto aqui é aprovado pelo Inmetro ah, é verdade tem alguns inversores que não são aprovados pelo Inmetro que a galera vende aí na internet não são aprovados mas você não vai conseguir fazer junto a sua concessionária, a homologação é uma série de dor de cabeça aí beleza? frete grátis? frete grátis para todo o Brasil esse inversor aí a gente vai deixar o link na descrição quem quiser adquirir do nosso site da Alon Shop Solar então se você quiser adquirir, só entrar lá e comprar o seu adquirir o seu, beleza? ou o kit completo também também, a gente tem painel, cabo, conectores e tudo mais vou ficando por aqui e até o próximo vídeo